Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para fazer um novo sorteio. E hoje, sorteando Confesse, da Colin Hoover. Vamos para o sorteador. Eu acabei de encerrar a participação de vocês nos comentários. Está aqui o nosso encerrado, há quatro minutos. Então, vamos lá. Para o sorteador, nós temos 119 participantes válidos para esse sorteio. Então, vamos lá. Sortear agora, gente. Vamos lá. Olha a sorte. E foi. Vamos, vai. Deu 53. Agora é o livro com marcador. Número 53. Quem é o número 53? Luara Probú. Luara Probú. Você indicou cinco participantes. Agora vamos ver se você está inscrita no YouTube. Luara Probú. Luara Probú. Vamos procurar você aqui. Luara. Luana Fernandes. Luana Abrigo. É Luara. Vamos achar a Luara aqui. Luara Probú. Vamos achar a Luara Probú aqui. Vamos ver onde é que ela está. Luara. Luana's. Luana階. Luana. Vamos lá. O sistema de busca anual do YouTube. Luara Probú. Você está aqui, a feliz ganhadora do Confesse. Meus parabéns. Agora, nós vamos passar para as concorrentes, ao segundo lugar, Onde nós vamos sortear os marcadores Então vamos lá Primeiro lugar foi para a Luara Probo Agora vamos para o segundo lugar 119 participantes Luara, você não aparece mais, né? Você sabe que agora não concorre mais Então vamos lá A sorte correndo e o número 65 Vamos ver quem que é 65 E 5 Valéria Rodrigues Rodrigues Quem ela indicou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicações Deu até uma a mais Vamos lá ver se você está inscrita, Valéria Vamos lá desde o começo de novo E vamos descendo A gente acha fácil a Valéria Rodrigues Rodrigues Vamos lá Valéria Rodrigues Onde está você, Valéria? Vamos achar você Valéria Rodrigues Vanessa Oliveira Valéria Sakura Valéria Rodrigues Cadê você, Valéria? Vamos lá, vamos lá Valéria Cadê você, Valéria? Vamos lá, Valéria Valéria? Onde você está? Vera Thais E eu Valéria Rodrigues Vamos Olha que eu estou até Sem ar, Valéria Esperando para te achar Vamos achar a Valéria Rodrigues Aqui Valéria, cadê você, Valéria? Tem o que eu ia te achar, Valéria? Cadê você, Valéria? Cadê você, Valéria? Seguiu tudo certinho As orientações Para deixar visível a sua inscrição Valéria Mendonça, não é? Vamos, Valéria Onde está você, Meridiana? Vanessa? Onde está, Valéria Rodrigues? Valéria? Não vamos voltar Que eu não achei você aqui, Valéria Tem que te achar Cadê você, Valéria? Você seguiu todas as orientações, Valéria? Vamos lá Edu, Valéria Rodrigues Onde está você? Valéria Mendonça Que eu já tinha visto Tem o que achar, Valéria Rodrigues Mas tem o que achar Onde está você, Valéria? Você não está com outro nome aqui não, né, Valéria? Colocou lá Se tiver, eu não vou ter como te achar Valéria Não Valéria Valéria Se tiver, eu vou ver Todos os veios aqui Onde está a Valéria Vamos ver Valéria Onde está a Valéria Onde está a Valéria Onde está a Valéria Se tiver É uma vida Não acredito Eu vou ter um troço Vitória Cadê você, Valéria? Meu Deus Você indicou uma mais Eu não pôs Você não fez a sua inscriçãozinha aqui Eu não liberou Para eu poder te enxergar Eu não tenho como Como te aceitar Se você não aparecer aqui, Valéria? Ai meu Deus, não apareceu Deixa eu ver de novo o nome Para não ter Valéria Rodrigues Rodrigues Eu não achei nem Rodrigues Gente Nós vamos ter que sortear de novo Então vamos lá, pessoal Aproveita que vai ter outro Sorteio E vamos tentar de novo Vamos lá Olha a sorte rodando 114 Vamos ver quem é O número 114 Que ganhou nossos marcadores Cristina Goulart Vamos olhar você Cristina, quantos você foi? Um, dois, três, quatro, cinco Vamos olhar aqui Cristina Goulart Vamos olhar onde está a Cristina Goulart Cristina Goulart Vamos ver que Santos não é Cissamelo não é Camila não Não, dois, três, três, quatro, cinco Esqueixo Cristina Goulart Carla Bexiga, não. É Cristina e Gulach. Vamos lá. Cristina e Dornelas, não. É Gulach. Vamos lá. Sabrina também. Gabriela Bexiga, não é Gulach. A Bela sua Cristina e Gulach, não. Faça isso você também. Ana Cristina Alencar, não é? É Gulach. Eu vou ter que procurar de cima para baixo de novo, não é? Vamos lá. Você está por aqui, Cristina. Você tem que estar, Cristina. Cadê você, Cristina? Não acredito. Não acredito, Cristina Gulach. Não acredito. Eu vou procurar mais uma vez, Cristina. Senão nós vamos ter mais... Gente, o que é isso? O que é isso? Não. Tem que estar aqui. Eu que passei e não vi, né? Vamos devagarinho para olhar, porque não é possível. Duas, eu não vou olhar. Não viram o vídeo de como habilitar para poder aparecer aqui. Ou foi isso. Ou simplesmente não... Estão com outro nome e não me avisaram. Ou não se inscreveram, esqueceram dessa etapa. Mas vamos ver. Estou aqui cruzando os dedos. Vamos lá, Cristina Goulart. Tenho que achar você, Cristina. Carolina Garcia. Cristina Dornelas. Não é? Cristina Goulart. Cadê você? Cris Rocha. Não é? Se fosse Cris Goulart, eu podia até considerar. Mas não é. Meu Deus, onde está a Cristina Goulart? Estou indo bem devagarinho para não ter que subir de novo. Para ver se a gente acha a Cristina Goulart. Gente, esse vídeo explicando está no nosso canal. Está na nossa página. Jéssica Cristina. Cristina Goulart. O que é isso, gente? Cristina? Olá. Cadê você? Eu peço tanto para vocês. Não é possível. Cristina Silva não é? Não é? Não é? Não é? Deixa eu me ver aqui. Não. Cristina Goulart não está. Então, nós vamos sortear novamente. É uma pena, Cristina. Eu não me conformo com uma coisa dessa. Sinceramente, estou muito triste. Muito, muito, muito mesmo. Vamos tentar de novo. É uma pena. Número 80. Número 80. Vamos ver quem é a número 80. Ana Carolina Ribeiro. A grande sortuda que ficou graças a duas que não foram, né, Ana? Um, vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco indicações. Agora vamos ver se você está aqui, Ana Carolina Ribeiro. Vamos lá. Vamos lá. Achar você aqui. É, não, para lá. Não. É Carolina Ribeiro, né? Ana Carolina Ribeiro. Também um aviso de outro nome aqui. Então, é Ana Carolina Ribeiro. Vamos lá. Ana Lúcia. Ana Paula. Ana Paula. Anda. Anaí. Ana Paula. Ana Cristina Crespo. Ana Carolina Ribeiro. Você está aqui. Meus parabéns, Ana Carolina Ribeiro. Você acaba de ganhar os marcadores. Meus parabéns, Ana Carolina Ribeiro. E a nossa ganhadora do livro, Luara Probo. Probo. Luara Probo e Ana Carolina Ribeiro. Parabéns. Parabéns a todos os participantes. Vocês viram que, mais uma vez, teve gente que não conseguiu, não seguiu todas as regras ou não habilitou através do... do que eu ensinei no outro vídeo. Então, vamos fazer isso direitinho. Nós estamos pondo nas postagens, pedindo para vocês fazerem isso. Teve gente que não marcou direito também. Vamos fazer as marcações direito. Vamos seguir todas as regras. Olhem os vídeos para poder liberar seu nome lá. Se tiver com um nome diferente, não esqueçam de colocar o nome que está no YouTube para a gente poder achar vocês. Se o nome for diferente do que está no Face. E boa sorte para os próximos, que vem muito mais sorteio por aí. Tchau, tchau, pessoal.